falando sobre vários assuntos interessantes e também as mulheres influencers no agronegócio. Hoje nós vamos estar recebendo aqui a Adriane Stamit, que vai estar... a gente vai estar falando vários assuntos interessantes para que a gente possa estar levando ao conhecimento de todos vocês, tá certo? Vamos lá. E aí, Adriana, tudo bem? Olá! Muito obrigado por estar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar batendo um papo sobre um assunto que é muito interessante. Essa mulherada está dominando o mundo, né? Então, assim, bem-vinda. Espero que você se sinta tranquila e que a gente possa desenvolver vários assuntos aí para o nosso público. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço o convite para estar batendo um papo aqui hoje, compartilhando um pouco da minha história, do meu conhecimento e poder agregar com as pessoas que estão aí nos acompanhando. Cumprimentar todo mundo também que está aí para essa live. Desejar uma boa noite a todos. Então, para a gente começar, fala um pouquinho. Quem é Adriana Stenst? Bom, quando eu vou me apresentar, eu sempre falo que as ocupações atuais que eu exerço, às vezes a pessoa olha e fala o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque eu sou jornalista de formação, atuo como agricultora, como agrocoach, palestrante, influenciadora. Então, sou aí várias utilidades, mas que são complementares, né? Todas elas hoje, para mim, estão interligadas. Adriana, como é que começou essa história toda, né? Você é produtora, né? Multifunção, né? Várias atribuições, né? Como que começou a tua carreira? Como é que é esse negócio aí? E como é ser mulher, especificamente, nesse mundo que eu agro um negócio que é tão machista, né? Bom, Marcio, na verdade, eu morei na fazenda até os meus 15 anos. Até, inclusive, hoje eu estou aqui na fazenda. E aí, né, meus pais, avós foram agricultores. Então, assim, sou goiana, mas sou filha de gaúchos. Eles vieram do Rio Grande do Sul em 79. E eles sempre nos incentivaram a buscar o conhecimento, a estudar, né? Um conhecimento que eles não tiveram oportunidade de ter. E aí, assim, eu fiz. Eu escolhi fazer faculdade de jornalismo. Não pensava em voltar para o agronegócio. Porque, naquela época, era algo muito difícil, né? Hoje, a gente vê que o agronegócio é o propulsor da economia. É um mercado de muitas oportunidades. Porém, naquela época, não era assim. Então, eles me incentivaram a seguir, tanto eu quanto a minha irmã, a seguir aí uma carreira que a gente gostasse. Tanto que a minha irmã foi a mãe direita e eu fui fazer jornalismo. E aí, eu atuei nessa área aí por quatro anos. E aí, em 2014, novembro de 2014, meu pai faleceu. Foi um falecimento inesperado de infarto. E aí, a minha irmã, que minha irmã já estava com ele há dez anos. E ela e minha mãe me convidaram para voltar e para dar continuidade aí no negócio da agricultura, da família, ao lado deles. E aí, eu, então, como... Assim, eu falo que eu só topei esse convite porque o agro era algo que estava já no meu sangue, né? Eu falo que era o meu destino. Exatamente por ter crescido na fazenda, foi porque eu aceitei esse convite. E aí, eu voltei, né? Então, tem quase seis anos que eu voltei e comecei a atuar na agricultura. E aí, eu tive muitos desafios, né? Até você falou como que é ser mulher nessa produção. Que eu acredito que logo, logo aí o número de homens e mulheres no agro vai estar igual. Porque hoje nós já temos aí 20% das propriedades que são geridas por mulheres. E quando a gente olha aí o número de propriedades que tem mulheres trabalhando, às vezes, junto com o marido, com o pai, esse número chega a quase 40%. Então, é um número bem expressivo já hoje. E, assim, eu, apesar de ser um meio ainda masculino, né? A gente tem ganhado cada vez mais espaço. Eu tive muitos desafios, né? Quando isso aconteceu, porque é uma área que eu não dominava, apesar de ter morado na fazenda. E aí, eu fui fazer muito curso, né? Comecei a buscar conhecimento. Então, eu fiz curso técnico em área do negócio. Comecei a fazer curso na área de inteligência emocional, nessa área do coach. Mas eu não pensava em atuar. Fui fazer pra me ajudar. Só que, assim, me ajudou tanto. Que eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, né? Ajudar outras mulheres a superar esses desafios. E aí, foi quando eu comecei a atuar como coach. Comecei a ser convidada pra palestrar. E as coisas foram, eu falo que foram acontecendo, né? Essa questão de ser influenciadora foi algo que aconteceu. Então, eu falo que estava no destino, né? Era um propósito aí pra minha vida. E, falando em destino, né? Vocês cultivam o que na sua propriedade? Aqui, a gente, produção de grãos, soja e milho, né? Na safra, a gente cultiva soja. E aí, na safrinha, que foi que terminou a colheita agora, no começo de agosto, é o milho. Então, a produção de grãos. E aí, hoje, são só as três mulheres, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Eu venho de uma... Eu queria mandar um abraço. A gente chama de meninas lá do Café Padre Vitor, né? Foi onde que eu comecei minha carreira, inclusive, né? As diretoras lá são mulheres. Hoje, a gente vê no agronegócio de presidentes de cooperativas, proprietárias de fazenda, executivas de fazenda, né? Porque a gente tem o lado que é empreendedor e tem o lado também das... Que eu costumo falar, os colaboradores empreendedores também, né? Que são aqueles que estão do nosso lado, fazendo a coisa acontecer. Porque a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, eu queria mandar um abraço pro pessoal da SAG, também gerida por mulheres. A Ivanete, lá da Bar Norte. Inclusive, eu tô no norte de Minas, as frutas. A presidente da Bar Norte é mulher também. Um abraço a ela, né? Então, assim, é uma grande festa, né? Hoje, a gente tem um grande número de clientes. E, por coincidência, também tem formação em coach e psicopedagogia. Então, assim, é uma coisa boa, né? Porque o que a gente percebe? Dentro das propriedades geridas por mulher, o RH é muito forte, né? Há um cuidado especial com o ser humano dentro, com a qualificação. E é diferente na hora que a gente chega numa propriedade, nos detalhes, né? Então, a Cristiane, lá de Guapé, um abraço, uma grande produtora. Dona Trava e a Lancha, lá de Franca. Que tem todo um cuidado especial com os colaboradores. Você tem essa visão também? Eu acredito que a mulher, ela é mais sensível, né? Nós temos uma sensibilidade maior. Eu falo que, quando a gente se compara, né? Homem e mulher intelectualmente, essa capacidade, ela é igual, independente de gênero. Porém, existem certas características que são específicas, né? E exclusivas de mulheres e outras que são dos homens, né? Que não tem como a gente comparar. Então, eu acredito que a mulher, ela tem uma visão mais sensível. Principalmente, como você falou, né? Essa questão de pessoas, um olhar mais atento a alguns detalhes. E eu acho que isso é bacana, né? Quando a gente consegue conectar, né? Esses dois mundos. Homens e mulheres, eu acho que aí a gente tem um resultado perfeito. Eu fico até imaginando. Porque a gente sabe, assim, né? Eu sou prestador de serviço, eu sou consultor. A gente atua em palestras, em associações e tudo mais. E a gente percebe também que os detalhes, realmente, isso que você falou é muito importante, né? A mulher é muito detalhista. E além disso, não é só isso, né? Ela consegue fazer outras coisas que, igual a Murta tá falando aí, né? Tem uma percepção, parece que um sétimo sentido, né? Opa, tem uma coisa errada acontecendo, né? Então, parece que fica aquilo lá muito latente, né? Então, eu vejo também que dentro dessa gestão, dentro dessa programação, né? Que a mulher tem a polivalência, né? Que ela consegue fazer várias coisas simultaneamente, diferentemente da gente que é homem, que fica focada numa coisa só. Aí, às vezes, eu tô atendendo uma produtora, uma empreendedora, ela fala assim, ó, segura as pontas aí, porque eu penso uma de vez só. Agora, vocês pensam um monte de coisa simultaneamente, eu saio da desvantagem, né? Mas, enfim, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios hoje encontrados para vocês, que são mulheres, no ambiente do agronegócio? Então, é engraçado, assim, que quando me fazem essa pergunta, eu sempre falo que a minha percepção, pelo que eu vivenciei, e pela minha vivência com as mulheres, eu tenho um trabalho muito forte com essas mulheres, é que o maior, o fator maior limitante delas, né? Às vezes, não é nem o externo. Ah, a questão do preconceito e tal, existe, existe, sim, é algo que a gente precisa superar. A questão da falta de conhecimento técnico também é um desafio, mas eu acho que tá aqui, ó. Dentro da mente, né? Às vezes, é uma questão limitada de capacidade. Às vezes, uma que se acha capaz. Às vezes, ela não se acha merecedora, acho que o fator maior limitante é o que ela coloca nela mesma, né? De não se achar realmente, ah, será que eu vou conseguir? Será que eu tô preparada? Será que isso é pra mim? Então, na minha percepção, essa questão é o que mais limita hoje, é um dos maiores desafios. Até, né, algumas vezes, algumas pessoas falam, assim, ah, eu acho que isso é uma coisa que já tá superada, né? As mulheres já estão em outra fase. Mas não, eu acho que ainda existem muitas coisas a serem trabalhadas aí no interior da nossa mente. Eu vou pegar um gancho nisso tudo que você me falou aqui, que me despertou um negócio muito interessante, assim. Nós vamos estar lançando até o final do ano o nosso livro, né? Sintonize seu negócio com sucesso. E, por incrível que pareça, eu não acredito. Eu dediquei um capítulo dele em crenças limitantes, certo? E essas crenças limitantes, o que impactam na vida da gente, né? Parece brincadeira, mas fazendo uma analogia, por exemplo, um elefante. Se ele, quando pequeno, é amarrado num tronco e ele não consegue derrubar esse tronco, depois de grande que ele derrubaria isso com facilidade, ele não tenta novamente, não é verdade? Então, assim, a mesma forma nós, como seres humanos, se a gente coloca os nossos filhos em um ambiente que seja mais propício para o empreendedorismo, para buscar resultados, ele vai sair na frente daquele que não tá com esse meio propício, não é verdade? Então, eu concordo muito com vocês. É um grande desafio em nós, como seres humanos, é a nossa luta interior com as nossas crenças, que a gente chama de paradigmas, né? Esses paradigmas que nos impedem de ver oportunidades, ou até mesmo falar assim, olha, eu sou capaz. Só que tem um problema, né? Na hora que eu mudo esse paradigma, a gente não muda porque a gente tem medo do novo, né? Será que eu vou dar conta? Na hora que eu mudo, começa do zero, né? Então, aquela experiência passada nossa já não serve nada mais para a gente. Então, por isso que as pessoas tendem a ficar no mesmo lugar. E isso acontece realmente, né? E não é questão de ser gênero, né? É uma questão da pessoa poder... E aí que entra o coach, né? Que possa ajudar a romper, né? Opa, vamos lá, vamos conseguir. Você está no caminho certo, né? E isso a gente tem que fazer também com os nossos funcionários dentro da propriedade, né? Olha, que bom que você errou, mas a gente tem que consertar isso aqui e vamos com uma meta, não é verdade? Então, assim, você com essa bagagem sua aí que você tem visto, vivenciado, né? Para a gente lidar com essa transformação, para lidar com essa nova busca da mulher, né? Quais são os primeiros passos para a gente conseguir aflorar, né? Sair desse paradigma, sair do quadrado, que às vezes é um quadrado que a própria mente da gente coloca, não é isso? É, até inclusive eu tenho um trabalho muito legal que chama A Jornada Florescer. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui, a minha irmã está aqui na live, mãe, marido, dá um oi para todo mundo que está acompanhando. E aí, galera, um abraço aí para todo mundo. Eu tenho um trabalho muito legal que é A Jornada Florescer. E é exatamente, eu trabalho exatamente isso, né? O que é o Florescer? É você conseguir trabalhar essa questão interior, né? Despertar esse potencial. E o primeiro passo é você mudar a sua comunicação, né? Eu falo que tudo aquilo que eu comunico gera um pensamento, que gera um sentimento, que vai formar as minhas crenças. Então, ah, eu poderia mudar o meu sentimento, mas mudar o sentimento é muito difícil, porque o meu sentimento está conectado com o que eu penso. Então, ah, eu vou mudar meu pensamento, mas eu tenho milhares de pensamentos durante o dia. Se você ficar falando assim, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, quando só de você falar, eu não vou pensar, você já pensa. Então, mas o nosso pensamento está conectado à nossa comunicação verbal e não verbal. Então, tanto aquela que a gente emite, quanto a que a gente recebe. Então, mudar essa comunicação. O que você comunica a respeito de você, qual tipo de comunicação que você recebe, o tipo de música que você ouve. Então, a forma que eu trabalho muito isso é gerenciando essa comunicação. E até aqui teve um comentário aqui em cima de alguém que falou aqui que, falando que isso veio, uma questão que ela sofre aqui, que vem da mãe e do irmão. E as nossas crenças, elas são formadas lá na infância, daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu repetidamente ou ao longo do tempo, né? Sobre um forte impacto emocional. Então, são coisas... Até mesmo religioso, até mesmo da sociedade que você está envolvido, isso tudo influencia nessa casca que vai criando da gente. Eu gostei muito desse nome, florescer, né? É botar para fora tudo aquilo de sentimento pouco que tem, né? Exatamente. Então, assim, são várias ferramentas que a gente tem para reprogramar. A metodologia que eu trabalho é o coach integral sistêmico e nós somos especialistas em reprogramar crenças. Tanto que uma das partes que eu sou fascinada é nessa parte de reprogramação mental. Então, a gente tem hoje muitas ferramentas mesmo, muitas técnicas para fazer essa reprogramação e, consequentemente, quando você muda as suas crenças, você muda os seus comportamentos e muda os seus resultados, né? Por isso que eu falo que toda crença é auto-realizável. Então, se você tem uma crença limitada, você reprograma ela e muda ela, você vai passar a mudar os seus resultados. Eu acho muito interessante. Adoro física quântica. Você tem que me segurar porque na hora que começo a falar em atração, em universo, eu sou aficionado e muitas vezes a gente acha bobagem. Tá certo? Então, é uma coisa séria, né? E para que a gente possa falar para os nossos ouvintes, né? Essas pessoas que estão nos assistindo. Então, nós estamos falando hoje sobre as mulheres do agronegócio, né? Você que está chegando agora. Os principais desafios. E nós estamos justamente no modo quais são os primeiros passos e os primeiros desafios que a mulher enfrenta, né? Então, para ser didático, né? Primeira coisa. Eu acho assim... Vamos trocar uma ideia, né? Hoje ela tem várias atividades que ela acumula a maternidade. Ela acumula o empreendedorismo, às vezes, forçada. No seu caso, infelizmente, meus sentimentos com relação ao seu pai. E que tem que abrir... Lutar para manter a família, filho na escola. Então, ela tem vários turnos, né? Então, eu vejo, assim, que a primeira coisa que ela teria que fazer, né? Primeiro, vai com esse uso de Deus. A gente é um ser humano, tem várias camadas dentro da gente, né? Então, eu tenho um momento religioso, a fé é muito importante, tá certo? Eu tenho o social, que eu não posso ficar em casa simplesmente no trabalho, etc. Eu tenho o empreendedorismo, tá certo? Eu tenho o lado de mãe, o pai, né? E a gente tem que limitar muito bem isso, porque, senão, daqui a pouco, um só lado, a boca é tudo, né? E isso aí acaba a pessoa, como ser humano, vivendo na sua integridade. Não é verdade? Então, e aí, assim, a gente também poder sonhar, né? E tangibilizar esse sonho. Olha, eu tô nessa situação. Poxa, eu não tô satisfeito com o meu casamento, eu me sinto, de certa forma, prejudicada, ou até mesmo agredido, não é verdade? A gente tem que mudar essa situação, né? E pra mudar essa situação, eu tenho que começar a desejar, né? Olha, eu quero sair, eu quero buscar uma ajuda, né? Eu tenho que, agora, arrumar um tempinho pra mim, né? Por muitas vezes, a gente deixa de ter aquele tempo, que seja uma academia, uma caminhada, um barzinho, um happy hour, tem que ter esse espaço, não é verdade? O que você acha disso? É isso mesmo? É isso mesmo. Quando eu falo do coaching integral sistêmico, o que que é o sistêmico? É exatamente isso. A gente equilibrar a vida pessoal e profissional. E como você falou, a mulher, ela é multitarefas. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é amiga, ela é profissional. E aí, eu sempre falo, tá bom, você ocupa todos esses papéis, e qual o momento que você tira pra ser você? Né? Pra cuidar de você, pra fazer uma coisa que você gosta, não? Pra seu marido, pro filho, pra mãe, pro trabalho. Então, a gente tem que fazer esse alinhamento e equilibrar essas áreas da vida, né? Como você falou, social, espiritual, emocional, saúde. Porque, às vezes, eu falo muito isso, às vezes, chegam pessoas, né? Clientes até mim, que elas chegam e falam assim, não, eu tô com problema no profissional. E aí, a gente vai lá, quando a gente aperigua mais profundamente, a gente vê que o que tá, o que tá refletindo no profissional, às vezes, é uma questão emocional, conjugal. e isso pode acabar, ou então, por exemplo, não adianta a gente focar lá, a origem desse resultado negativo é em outro lugar. E outra coisa que às vezes acontece, não, ah, eu quero cuidar só de uma área, porque as outras estão boas, mas uma área, às vezes, acaba interferindo na outra. Se você não tiver em harmonia, ah, eu vou focar só no profissional, mas se o pessoal não tá bem, esse pessoal que não está bem vai acabar refletindo naquela área da sua vida que está bem, por exemplo, profissional. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre essas áreas, né, ter esse cuidado pra não esquecer e não acabar uma área refletindo negativamente na outra. Isso que a gente dá o nome de equilíbrio emocional, na verdade. Então, se a gente não tiver a inteligência emocional nesse momento pra que a gente possa estar bem como um todo, a gente vai acabar traindo como se fosse uma antena tudo de ruim, né? Eu até brinco. Gente, alguém já perdeu uma noite de sono porque está muito feliz? É muito difícil a gente falar, mas em 20 ou 30 que eu pergunto, às vezes eu recebo, ah, eu já perdi, eu ganhei um presente, tal, fiquei ansioso, mas nos 29 não nunca. Agora, se eu mudo a pergunta e falo assim, você já perdeu uma noite de sono porque aconteceu algo grave na sua vida ou o que está aqui? Nossa, mas várias, várias, né? Então, a gente, o sentimento negativo, o sentimento de impotência, o sentimento de submissão, né? Vem muito disso. Se você começa a sentir muito isso, você acaba traindo cada vez mais isso pra sua vida. isso é muito negativo, não é verdade? Então, com essa relação também eu vejo o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado, eu queria ver com você, né? Viver para o outro e não viver para você. Não é isso? Eu vejo muito disso em mulheres, não é isso? Às vezes a mulher ela perde a individualidade dela ou todo o seu potencial porque ela vive mais para o marido, ela vive mais para o filho, ela vive mais, se doa mais do que ela pensa nela mesma. O que você fala pra nós assim? Eu não tô fugindo um pouco do escrito, mas o papo tá fluindo, a gente tem que respeitar, né? É, tranquilo, a gente vai conversando do que for surgindo aqui. Eu falo muito que é a questão do hospedeiro, né? A gente tem o tipo de pessoa que é parasita, o que é a pessoa parasita? Aquela que só pensa em si mesma e só pensa no seu crescimento. Então, ela não se preocupa com o próximo, com o outro. Aí nós temos também, e isso não é bom, né? Aí nós temos também o contrário, que é a pessoa que só pensa no outro e é aquela pessoa que ela tira da própria carne pra dar pro outro, que é o...